BDL 206 de 2024 passou ontem lá na Câmara dos Deputados. Hoje é dia 29 de maio. O que isso significa? Tivemos pequenos avanços, mas consideráveis avanços. Porque foram apenas quatro incisos lá, né? Do excelentíssimo decreto, aquele de 11 de junho do ano passado, 11.615. Que foram sustados momentaneamente. O que isso significa? Quatro pontos do decreto permanecerão sustados até que se elabore um novo decreto a partir do momento que esse BDL também passar lá no Senado, né? Então, a gente sabe que ontem passou na Câmara com muitos votos a favor. A gente sabe que houve aí uma boa negociação, né? Como já se esperava, né? O pessoal gosta de negociar. E quais são os pontos importantes? Mas para não enrolar muito nesse vídeo, tá? O principal deles, garantir o funcionamento dos clubes sem aquela limitação de um quilômetro de distância de instituições de ensino. Então, isso nos garante que a gente consiga manter os clubes abertos no Brasil. Lembrando que praticamente 90% dos clubes no Brasil inteiro aí ficam próximos de áreas desse tipo, né? Instituição de ensino. E o importante é que essa determinação, ela era retroativa. Então, empresas, estruturas já construídas teriam que ser destruídas. Teriam que ser realocadas, mas isso a gente sabe que é praticamente impossível, né? É impossível. Imagina fechar uma empresa aqui agora e ter que investir 1 milhão, 2 milhões ali, distante, numa outra área, né? Não tem como. Então, você, CAC, aí agradeça que os clubes se manterão abertos. Por que eu digo isso? Porque provavelmente isso vai passar lá no Senado também, tá? Vai haver negociação. Não está válido no momento. Não, não está válido ainda. A partir do momento que passar, vai ser votado com urgência isso, né? Para que antes do final do ano aconteça. Então, a gente está no mês de maio. Eu acredito que no máximo até agosto já deva estar meio definido isso aí. Assim esperamos, né? Um outro ponto importante, mas que estava muito confuso, principalmente por parte de vocês, é que não. Para quem atirava recreativamente com carabina de pressão, não precisava do CR. Mas, cara, isso entrou na cabeça da galera assim que todo mundo começou a perguntar. Preciso ter CR para carabina de pressão? Não, não precisa. Mas para entrar em competições oficiais, sim, você precisava de CR. Porque você seria um atirador esportivo na modalidade carabina de ar comprimido. É isso, né, Ergo? É isso aí mesmo. Então, deixa-se de exigir CR para competir em modalidades esportivas oficiais, tá? A partir do momento que esse PDL for aprovado no Senado, tá? Um outro ponto que esse aqui, cara, se rolar, a gente está um pouco mais tranquilo. Principalmente para aquele cara que tem diversos calibres. Sérgio, um abraço. Tomara que dê tudo certo. Você não precisará comprovar a habitualidade por calibre, né? Então, como vocês já sabem, quem tem mais de um calibre aí tem que fazer oito habitualidades por ano por calibre registrado no CR. Então, aquele cara que tem dez calibres, né, precisava fazer oitenta habitualidades, né? É, em teoria, oitenta habitualidades. Em teoria, oitenta habitualidades. Então, caindo isso, ainda vai ser discutido como será a nova forma. Não caem os níveis, né, pessoal? Já tem gente comentando que caiu os níveis. Não. Isso vai ser remodelado, tá? Não sabemos como será um novo decreto, mas já dá um respiro para a galera. Então, a gente tem que manter esse negócio meio ativo agora. aproveitar a janela de oportunidade aí para, daqui a pouco, se você estava na dúvida, se vai ou se não vai. Cara, vai rolar. Eu acho que, a partir do ano que vem, a gente já vai estar um pouco mais estável em relação à legislação. Porque, quem não sabe, a gente está praticamente desde o ano passado, do início de janeiro do ano passado, até agora, maio, com muita coisa ainda não totalmente definida. Saiu um decreto ano passado, né? Isso. Que foi o decreto gigantesco. De janeiro. Que foi que derrubou o Calibre. Isso. Recadastramento das armas na PF. O recadastramento foi antes, né? Foi antes, mas ele estava ativo no primeiro decreto, de janeiro, né? Sim, mas aquele decreto era para derrubar o decreto do Bolsonaro. Não. Para derrubar o decreto do Bolsonaro. E pedindo o recadastramento. E depois saiu um outro decreto, que era o decreto que derrubou os Calibres. Isso aí. Daí, em junho, veio lá o decreto que meio que passou uma pá de cal por cima, assim. E aí, deixou tudo muito mais confuso. Como sempre foi no governo de esquerda, né? Eles complicam para ficar confuso e a galera não conseguir trabalhar. É isso que eles gostam de fazer. E o último ponto ali que foi assustado, né? Nesse PDL, é a questão das armas de coleção. Então, até tem um vídeo nosso falando sobre isso, mês passado, retrasado. Que isso seria analisado pelo IFAN lá, que é o instituto, né? Que determina o que é arma de coleção ou não. Então, você aí, a partir do momento que bater o martelo nesse PDL, qualquer arma poderá ser jogada na coleção. Desde que se enquadre em alguns requisitos, né? É, mas é meio que... Mas aí é os requisitos... Bem mais tranquilos. Sim, não precisa mais do relatório do IFAN. Não, do IFAN para determinar o que é. Então, aquele calibre lá que talvez você não use muito e queira jogar aquela arma para lá, vai ser possível. O que que isso abre também? Abre a porteira daquele negócio de que a arma que foi destinada para tal finalidade não poderia ser transferida para outra. Então, para quem não sabe ainda, há uma barreira. Por exemplo, a arma que está no tiro esportivo não pode ser transferida para a caça ou para a coleção. Caindo esse negócio de armas de coleção, se abre o leque para você jogar a arma entre os seus acervos ali. Então, lembrando aí, 9 milímetros, né? Para quem tem um monte de 9 milímetros e quiser jogar para a coleção lá, a partir do momento que estiver valendo, mais uma vez, ainda não está valendo, tá? Poderemos fazer isso. Lembrando que, quando a arma está na coleção, tem uma coisa muito importante. Esta arma é de coleção. Não consegue mais... Ela fica guardadinha lá. Mas antes de fazer isso aí, né? Se você quiser fazer, garante com o craft lá do acervo de tiro esportivo ou de caça e depois joga para a coleção, né? Então, a gente... É um vídeo bem rápido, somente para falar sobre isso, porque provavelmente tem muito vídeo saindo hoje. E esse vídeo vai para o ar hoje também. Vai ter aqui, né? Dia 29 de maio, então. Aguardamos novas movimentações aí, assim que soubermos de algo. Isso tramita sempre em horários... Noturnos. Noturnos, né? Sempre na noite. Não sei, não sei por quê. Mas ontem era 11 horas da noite e eu estava conversando com o pessoal, mandando ali no grupo ali, para falar sobre esse PDL que foi aprovado. Então, a próxima sessão, a gente não sabe quando vai rolar. Provavelmente em madrugada. Provavelmente na madrugada. Comando da madrugada. Como eu vi um deputado falando lá assim, ô, presidente, estamos quase entrando na madrugada aí. Eu acho que ele estava preocupado querendo ir para casa. Não sei por que durante o dia não rola essas coisas. Por que será, hein? Será que com medo da galera ir lá? Porque eu vou falar o negócio aqui, mas eu vou ter que bipar, porque... Descobrimos. Descobrimos o porquê. Seja membro. Seja membro, participe do nosso grupo. Ontem tivemos uma live, já entrou mais uma galera lá. Quem está inscrito no canal e participa das lives, o Iago sempre faz um sorteio durante a live, onde são sorteados cinco pessoas, né? Cinco inscrições, cinco membros. Então você ganha a inscrição como membro, tem acesso a conteúdo exclusivo, está participando de um grupo onde a gente faz vídeos politicamente incorretos, que não podem ir para o ar. Verdade. É isso, né? É isso aí. Um abraço e se inscreva no canal. Antes de tu fechar, a gente ainda está com o patrocínio da ShotFair. ShotFair estaremos lá no início de julho e temos cotas para você que tem empresa. São mais quatro cotas. Nós temos quatro cotas aí para você que tem empresa nos dar um apoio financeiro, né? Para que a gente faça a divulgação da sua marca durante a feira lá em São Paulo, a ShotFair, esse ano. Como é que vai funcionar, Iago? São cinco vídeos da feira, mais camiseta, uma série de coisas. Tem uma proposta comercial, é só entrar em contato com a gente e a gente repassa. Entra em contato que a gente manda a proposta e você escolhe onde quer colocar a marca da sua empresa na camiseta, né? Vamos nos respeitar. Enquanto tiver espaço. Enquanto tiver espaço. Só restam mais quatro vagas. Valeu!